Com a programação especial de domingo, conversando com convidados Participando aí com você ouvinte também no nosso zap 992085847 Com a gente, DJ Goiabinha, DJ Goiabinha O mestre das baladas, Pagodeiro Ele é pagodeiro, Goiabinha DJ Goiabinha também aqui participando na produção Sonta Produções, Sonta Produções Mandando um abraço lá para o Ju Garcia, do bairro Santa Rosa Oi Ju, boa noite Toda a família do Ju está acompanhando a programação Manda um áudio aqui Ju, manda um zap para a gente Está aqui com a gente, Wagner Bessa O palhacinho Pimpão Quer fazer uma pergunta? A menina das criancinhas, protetores animais Quer fazer uma pergunta? Então participa 992085847 Tem pergunta para o Pimpão aí no seu zap, Andressa? Andressa Borges Por enquanto não Já já tem um play love aqui, um romantismo Logo mais Quem está querendo arrumar namorado ou namorada hoje, mocinha Andressa? Hoje é a Luana, lá do Cidade Jardim A Luana, verdade Ainda ela não conseguiu Bonita, hein? Estou vendo a foto dela aqui Maravilhosa É tudo isso aqui? É tudo isso Um metro e quanto? Um metro e setenta Setenta? Eu até quero ver O Pimpão é... O Pimpão é solteiro, né? Eu... O Estado Civil é... A espera de um milagre Boa! Andressa, você fez uma pergunta até importante que eu ia entrar nesse assunto do Pimpão É... Houve uma época junto, Andressa Que o Pimpão estava tendo um afeto com uma pessoa muito conhecida Muito conhecida, inclusive pelos baixinhos Conhecida? Pelos baixinhos É... Com a Xuxa Com a Xuxa, Pimpão Não é a Xuxinha do Mototaxi Sim, a Xuxa, aquela loira que ficava na Rua Brasil Não, não é essa... Não, não, não A Xuxa, da Rede Globo Sim, eu percebi Conta essa polêmica Leite Maria da Graça Como é que... Você pôs um classificado Ou Zé... Quero casar com... Como é que foi essa história aí? Que bastante pessoas comentaram a respeito disso É, começou em 1994 Alô? Que ela deu uma declaração na TV Foi quem falaram E aquilo que ela falou Me chamou a atenção O que ela estava falando Na época ela estava dizendo Sobre o qual seria Ela estava procurando o marido Em 1994 E ela descreveu o tipo de marido Que ela precisa E por coincidência eu liguei a televisão E ela estava falando sobre isso E tudo que ela estava falando Aí eu pensei Nossa, eu sou exatamente aquilo Que ela estava falando ali O mocinho certo A pessoa certa O Lorde certo E aí a partir de 1995 Até durante uns 18 anos Eu fiquei 18 anos tentando ser marido da Xuxa Inclusive eu fui no João Soares Em 1995 No SBT para todo o Brasil E mandei um recado para ela Que eu estava disponível Mandei um recado Para a Xuxa Na televisão A nível nacional Inclusive o João Soares Até falou Ela vai ligar para você Ela vai ligar Vai ligar a cobrar Com certeza Com certeza Se ela precisasse de marido Eu estava disponível Nossa, você é enjoado O Nenê O Nenê O Pim Pão Por você ser muito conhecido Aí depois eu acabei desistindo Você desistiu? Depois de 18 anos tentando Eu acabei desistindo Sabe por quê? Tudo quanto tem galãzinho de novela Que aparece na frente dela Ela aceita E o palhaço é sempre o último da fila Quer saber de uma coisa? Agora eu não quero mais não Aquela época Agora estou fora Aquela época ela estava que nem uma amiga nossa Que só quer saber de balada É, só de balada Tem participação ao vivo Tem participação ao vivo Vamos lá Rádio Play Boa noite Alô Vai, pode cortar o celular aí Senão a gente não consegue Quem está ouvindo a gente aí Abaixa o volume Abaixa o volume Quem está ouvindo a gente aí Abaixa o volume Senão a gente não vai conseguir falar É o seu celular, André? Isso, negacinho Quem está falando com a gente? É, abaixa o retorno Abaixa o retorno aí do outro Abaixa o retorno aí pra falar com a gente? É abaixar o celular dele Abaixa o retorno É, senão vai aparecer o Pato Donalds Isso, isso, isso Aí, agora melhorou Alô? Oi Oi, quem fala? Ô Mike, pega a ligação em off Pede pra baixar o retorno Aí a gente retorna Beleza Senão vai ficar complicado Ó, estão sorteando um chinelo Ipanema Lá da Minas Calçados Chinelo Ipanema lá da Minas Calçados Rua Minas Gerais 516 Minas Calçados Pra ganhar é só participar no 99208 5847 99208 5847 A gente estava falando dos baixinhos Agora já está ligando até os neném pra gente Ao vivo, palhacinho pimpão O neném lá do João Rocha está ao vivo O neném O neném Gente finíssima Gente finíssima Você acha? E dá melhor? Qualidade? Qualidade Sim Rádio Play ao vivo 99208 5847 Tem participação ao vivo Alô? Pode falar aí Rádio Play, alô? Oi Agora é ainda? Mas quem está falando com a gente? Ô, Éder Ô, meu querido É, é, é É, é, é É, é, é É, é, é É, é o bom pastor Éder É do bom pastor Éder 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 do bom pastor Ô, Éder Éder Você está na casa do João Rocha? É isso? Ó, eu, ó Dê, mano Você está mais aí? Você está na casa do João Rocha? Isso mesmo Ah, maravilha Quem mais está aí com vocês, Éder? Fala pra gente Eu, ó Jonas O Renato Marca O João O João Rocha está aí? Tá Manda um abraço pro amigo João Rocha, viu? Aqui é o palhacinho Pimpão Manda um abraço para o amigo João Rocha Vereador João Rocha Marca 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 sim Conhece o palhacinho Pimpão, Éder? Oi Oi, tudo bem? Conhece o palhacinho Pimpão? Ah Tá bom, ó Belo Fala aí Belo? Bem, como? Tá bom Apaixonado O DJ Goiabinha vai preparar a música do Belo aqui Você quer mandar pra alguém, Éder? Liana 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 Merete Liana Merete? Isso Isso Liana Merete Play love Tá bom, Éder Valeu pela sua participação aí no Bom Pastor Tá bom, meu querido? Tá bom Bello 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 Belo Éder Um abraço, Belo Éder Tá um pouco complicada a ligação, né, produção? Olha aí, palhacinho Pimpão Tem mais uma pergunta aqui? Sim Depois do DJ Goiabinha preparar ali o nosso vinil Lembra do vinil? Disco vinil? Lembro É, olha aí Hoje a gente tá no MP3, não tem jeito Você sabe que tem Tecnologia, não tem jeito Voltou a ser fabricado o disco de vinil? Sim, eu sei disso, sei disso Essa é novidade Olha aí, então vamos fazer aqui mais uma pergunta Então vamos registrar aqui Faltando 5 pras 9 Estamos ao vivo aqui na Mansão Zonta No terraço da Mansão Zonta Transmitindo pra Catanduva, São Paulo Pro Brasil inteiro Com a Rádio Play Estão perguntando aqui Se no momento que você entrou na política Sofreu preconceito por ser palhaço Foi a Mariane Mariane? Mariane Lá do Parque da Serra Sim Acontece que o preconceito em relação ao palhacinho Pimpão Ele já existe há muitos anos antes de eu ser o vereador As pessoas têm preconceito em relação ao palhaço Porque eles me limitam muito Eles não conseguem enxergar o outro lado da maquiagem do palhaço E que do outro lado da maquiagem do palhaço existe um ser humano Um ser humano que tem muitas qualidades e qualificações Por exemplo Poucas pessoas sabem que eu sou um autodidata E eu já li exatamente 558 livros Hoje eu sou uma pessoa que entende um pouco de tudo Eu sou escritor, já escrevi alguns livros E tenho grandes conhecimentos Então o preconceito ainda continua nos dias atuais Porque eu faço um serviço de filmagens E divulgação na internet E até o momento, por questão de preconceito As pessoas não contratam os meus serviços de filmagem E assessoria na internet Não me contratam Por quê? É o preconceito Elas fazem um pré-julgamento que às vezes não é real, né? É, isso mesmo Eles não me dão chance De conhecer o palhacinho Pimpão Além de ser o palhaço Que eu sou muito mais do que apenas um palhacinho das ruas Eu sou muito mais E a gente está podendo mostrar um pouco disso hoje, né? Isso, democraticamente Eu estou muito feliz que aqui na Rádio Play, né? Rádio Play, que é o programa? Rádio Play Rádio Play dos amigos aqui Mike Zonda Falcão e a mozinha O nome você não sabe mais Já esqueci Vamos para o áudio O áudio aqui no zap Oi, Andresa Ó, sua voz do palcão é demais Eu adoro escutar vocês Eu quero ouvir as mensagens do Play Love Vocês mandam aí? Eu te mando Esconder a pergunta Com o nome? Logo mais Que falou agora que a gente Quem que mandou esse áudio aí pra gente? João de Novo Horizonte Ô, João O João é gente fina Trabalhei muito em Novo Horizonte Em festas de aniversário É isso que eu ia falar agora pra dar um destaque Hoje você está trabalhando com visual, né? Vídeo Eu também Então faz aí Faz um jabá Sabe quem é jabá, né, Andresa? Antes tem um áudio Tem mais um áudio A produção Ah, é? Produção Gente, finíssima a produção Boa noite, Rádio Play Boa noite, Catanua Aqui quem vos fará é o locutor De rodeio Daniel Leite Daniel Leite Leite Daniel Leite Daniel Leite Daniel Leite Daniel Leite Daniel Leite Espora do sovaco Dinheiro é fraco Espora no pescoço Dinheiro é grosso Boa noite, Rádio Play Pois é, moça Ei, ó Esse vai arrebentar no rodeio de Catanua Leite 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 Fala leite, parece o pipão Leite Leite É leite Você está falando de leite branco Quem está participando com a gente Leite da vaquinha Leite da vaquinha Você faz uma bela imitação de vaca Vou pegar uma vaquinha aqui Boa noite, vaquinha Está vendo? Até a vaquinha está participando No programa hoje Até a vaquinha Leite Você ouve Qualidade